Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem graças a Deus. Meninas, hoje eu tô sem maquiagem porque eu tava fazendo uma série de fotos aqui na loja e resolvi fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Porque se não eu passo a mão no rosto e acabo pegando a roupa e ainda mancha aí. Gente, vamos continuar, eu tô fazendo essa semana uma série de vídeos pra vocês sobre loja de bairro. Se sua loja é de bairro e você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreva também, deixa um likezinho aí pra me deixar feliz também, tá bom? E continuar fazendo vídeo pra vocês. Gente, hoje então o vídeo vai ser sobre loja de bairro, como você ter fotos autorais. Se você, muitas vezes, tem vergonha, não gosta de aparecer nas fotos, entendeu? Ou então não tá sabendo aí como que fazer umas fotos interessantes, eu vou deixar a dica aqui pra vocês, tá bom? De como vocês fazerem as suas próprias fotos. Se você não gosta de aparecer, não tem problema, mas nem por isso você tem que deixar de fazer as suas próprias fotos, gente. Dá pra fazer no tapete, dá pra fazer na manequim e dá pra fazer no cabide. Tanto faz cabide normal ou cabide de corpinho. De corpinho é bom, gente, que dá pra montar lookzinho também. Tem até alguns vídeos no canal aí que eu ensino como que você pode usar dois cabides e fazer um corpinho. É bem interessante. Quando tem aquele extensor, é melhor ainda. No braço, capaz que acho. Em Goiânia também. É porque eu nunca procurei. Mas dá pra você usar aqueles ganchinhos de carne. Eu até tenho aqui, deixa eu pegar pra vocês verem. Eu tenho os dois modelos. Eu tenho um desses aqui, ó. Que você coloca um cabide no outro e dá pra montar também. E tem aqueles outros de alumínio também, eu tenho. Eu não vou achar agora porque eu não sei onde ando. Mas dá também. Hoje eu separei um espaço aqui, eu tirei umas roupas todas das araras, vou deixar aí pra vocês verem. E fiz algumas fotos no cabide. Que é bom, que dá pra você mostrar detalhes de que que tem a peça, entender os detalhes. Umas fotos mais bem de pertinho. Depois vocês entram no meu Instagram, vocês vão poder ver melhor como é que eu fiz as fotos. Gente, e outra maneira que eu achei bem interessante é de você especificar o que tecido, o que tem de detalhe na peça. Tipo assim, minhas peças, a blusinha que eu fotografei, ela tem botão encapado. Então, eu já deixo bem claro na foto lá, que ela tem o botão encapado, pra pessoa entender melhor. Ela tem elástico na barra, elastex na cintura. É super interessante. Depois eu vou deixar aí pra vocês poderem entrar no Instagram. Tá lá no feed do Instagram? Vocês vão entender como é que eu tô fazendo as novas fotos agora do Instagram. E uma coisa interessante também, que a professora Eliana andou comentando, que deu uns puxões de orelha. Em questão da bio do Instagram, você vai postar suas fotos, você quer que as pessoas vejam você, entendeu? Então, que tal dar uma organizada na sua bio do seu Instagram, deixar ele mais profissional possível? Ontem eu tava em casa, era domingo, e resolvi fazer isso no meu Instagram. Tava passando na hora também, né? Não tava tão bonita a imagem dele, não. E eu resolvi dar uma modificada. Eu tenho a minha logo, eu pedi pra um rapaz fazer pra mim a minha logotipo. Eu vou deixar até o Instagram dele aí embaixo pra vocês, na descrição, caso vocês queiram também fazer com ele. Ele me cobrou, acho que foi 120 reais, pra fazer a arte e tudo, template e tudo. Tem um tempo atrás que ele fez pra mim. Sublogo, tipo assim, você quer que ninguém pegue a sua foto, você quer a marca d'água, ele faz também. Só sei que ele cobrou 120 reais, mas ficou ótimo. Aí, tipo assim, eu uso só a minha própria logo, que é da loja, e eu posso modificar ela se eu quiser, entendeu? Ela vai continuar a mesma logo, eu posso colocar cores diferentes que eu quiser nela. Aí foi o que eu fiz, eu peguei a minha logo, fui lá no Canvas, pelo meu próprio celular, tá? Eu não usei o computador, foi no celular mesmo, e fiz algumas mudanças, usando a minha mesma logo. Aí eu fiz a bolinha lá, que eu esqueci, dos destaques. Foi eu mesmo que fiz tudo, usando o Canvas. Só pra você entrar no Canvas, tem a versão gratuita também, você vai lá em logotipo. E lá tem as bolinhas certinhas, que dá pra você colocar no seu Instagram. É só você escolher a cor que você quer, e você mesmo vai montando a sua própria logo, que você coloca no seu Instagram. Eu coloquei, mudei a foto do meu perfil, e os destaques também, ficou tudo igualzinho. Vocês podem entrar lá agora, que vocês vão ver que tá tudo igualzinho, entendeu? É só clicar, você vai ver o que tem lá em cada destaque. Tem várias coisas que eu vou colocando lá, dá pra vocês verem. Então, eu tô tentando deixar ele mais profissional possível. Minha loja é de bairro, mas nem por isso que eu tenho que deixar de ser profissional no que eu tô fazendo. Então, dá uma olhadinha como que tá seu Instagram, e o que você pode melhorar. E você pode fazer essas artes, baixa o Canva no seu celular, entendeu? Que dá pra você fazer tudo pelo seu próprio celular, é bem interessante. E vai modificando as fotos, não postar só de uma maneira. Faz enquete, que chama muita atenção. Os stores também, gente. Dá pra vocês fazerem várias coisas nos seus stores, através do Canvas. Lá tem várias templates. Template que eu falo, gente, é... Template pronto, pronto mesmo. Vou dar um bom dia pros meus clientes. Posso dar uma mensagem de bom dia. Faz uma enquete. O que você quer ver hoje? Filma um pedacinho da sua zarara. Gente, tudo isso engaja as pessoas pra vir pro seu Instagram, entendeu? Pra tá sempre lá, te assistindo. Gente, isso tá dando resultado? Vocês não imaginam. Fazer foto no corpo também é muito interessante. Essa semana eu fiz, ontem. Foi ontem, foi domingo. Mas eu vim pra loja. Fiz algumas fotos. Tô fazendo tráfego pago. Que tá dando muito resultado. Eu impulsionei duas fotos hoje. E tinha... A semana passada eu também fiz algumas fotos. E impulsionei também. Gente, por que a vantagem de fotos autorais? Vocês não ficam na planfletagem digital. Planfletagem digital, gente, que a gente fala, é você só pegar foto de fornecedor e postar no seu Instagram. Só pega foto de fornecedor e posta no seu... Não que é errado, gente. Cada um tem um gosto. Mas se você quer ter uma marca reconhecida, entendeu? Ter autoridade no seu negócio, comece a fazer as suas próprias fotos. Ah, mas meu celular não presta. Eu já ouvi muito isso. Ah, a câmera do meu celular não é boa. Passar álcool na câmera, gente, fica uma beleza. Fica limpinha. Tira aquele embaçado dela. Limpe a câmera do seu celular e faça com o seu celular. Usa a claridade do dia. É bem interessante. Se você não tiver, arruma uma ring light. Gente, até refletor. Luz que eu tenho lá fora. Quando eu não tinha ring light, não teve vergonha de falar não. Porque é a realidade. Eu pegava aqueles refletor, uns que tem uma molinha atrás, isso que você coloca do jeito que você quer. Eu usava um refletor pra jogar luz na peça pra ficar mais clarinha. Dá também. Então, dá pra fazer inúmeras maneiras de ter uma luz pra poder fazer uma foto mais clarinha, entendeu? Ou usa a luz do dia. Caça uma parede mais limpinha pra poder fazer. Mesmo que você vai fazer no manequim. Tenha cuidado, vê o que tem atrás pra não poluir a imagem. Igual tá aqui atrás. Não tem cenário, gente. Só lamento. Mas faça suas próprias fotos. Isso faz com que o seu cliente, entendeu? Tenha mais confiança no produto. Vê o caimento. Sabe como aquela peça fica no corpo. Se vocês verem, é porque nem sempre eu consigo postar todo o feedback dos clientes. Falando, nossa, ficou tão bem. Você vai ficar em mim também. Nossa, que caimento perfeito. Fora do corpo a gente não dá nada. Quando põe no corpo é outra coisa. Pode ser até no manequim. De tudo você não gosta, tá? Faça no tapete. Faça umas dobras bonitinhas. Caça algumas coisinhas, uns elementos pra poder complementar aquela foto. Gente, usa aqueles tapetes mais brancos possíveis. Pra não tirar a coordenação da foto. Pra não ficar aquela coisa... Não dá pra entender muita coisa, entendeu? Tá usando muito também, gente, tapete de sisal. Aqueles tapetes que vende no Brás, em Goiânia também tem. Tapete de sisal. Ou então você pode comprar também aqueles papel que parece mais uma madeira. Ou então até uma cartolina branca. Gente, sabe o que eu vi a moça fazendo? Ela juntou várias folhas dessas aqui. Colocou fita durex nela. Foi fazendo, pegando de duas em duas, fazendo com fita durex. Aí ela deixou o durex virado pra baixo. E ela conseguiu fazer um... Tipo um papel em branco. Pra ser mais fácil. Um papel em branco. Colocou no chão. E fez umas fotos encantadoras. Muito bonita. E muita criatividade, entendeu? Com folha de chameque. Chameque em branco. Certo? Não tinha condições de comprar uma cartolina que é um pouco mais cara. Ela juntou folha de chamequim. E fez um papel em branco. Pra poder fazer foto em cima dele. Então, gente. Criatividade é o que não falta. Pegou um livro. Pegou um óculos. Colocou um galinho seco. Gente. Até folha mesmo que a gente encontra em árvore. Tira um galinho de folha. Entendeu? Chama atenção. Então, gente. Qualquer coisa. Se você tiver alguma dúvida. Vai no Pinterest. Dá uma pesquisada pra vocês verem. Como fazer fotos. Diferente. Entendeu? Do que você quer fazer. É muito interessante. Então, tipo assim. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas vale muito a pena. Porque fica algo diferente. Que você que fez. Não é aquela mesma foto de fornecedor. Que todo mundo tem igual. Porque sempre eu vejo. Você entra no Instagram. Tem uma foto do fornecedor. Você entra no outro. Tem do mesmo fornecedor. Talvez a pessoa compra. Posta também. Por isso que fala. Profetagem digital. Você pegou e colou. E não tem fotos suas autorais. Então, a partir de hoje. Começa a fazer as suas próprias fotos. Se você quer ter uma marca reconhecida. Gente. E não adianta só postar a foto. Coloca uma legenda interessante nessa foto. A coisa que eu devo ter. Sem entrar no Instagram. Pra procurar. Tipo assim. Eu quero comprar alguma coisa. Não tem preço embaixo da foto. Não tá o preço. Não tem forma de pagamento. Muitas das vezes não tem nem link no WhatsApp. Pra você poder entrar. Então, sempre quando postar a foto. Coloca abaixo. O conceito dessa peça. Se é uma blusa. Coloca o nome da blusa. Tecido. Se você gosta de colocar tecido. Se você não colocar também. Mas pelo menos específico. Blusa. Manga comprida. Tamanho. A cor. E o valor dela. Quanto que ela custa. Quais as formas de pagamento. Se você já ir na minha foto lá. Vocês vão ver. Que tem tudo lá escrito. Entendeu? Ah, mas meu concorrente. Vai olhar o valor. Vai fazer. Queimar preço. Não tem problema. Mas o seu preço está lá. Então. A pessoa que escolher comprar com você. Ela não vai comprar só por causa de preço. Você tem que entender isso. Porque se vem comprar comigo. Se vem procurar preço. Está no lugar errado. Vem pela qualidade. O bom atendimento. O peso que a minha marca tem no mercado. Então. É inúmeras coisas. Não só preço. Tem pessoas que falam assim. Eu pago o preço que for. Mas eu prefiro comprar aqui. Questão do atendimento. Questão da qualidade das peças. Eu pago sem reclamar. Então. Você tem que colocar na cabeça. Que quem para o preço vem. O preço vai. Então. Não fica só baseando no preço. E medo de concorrência. Eu não tenho concorrente. Se eu tenho. Eu não sei. Estou brincando gente. Concorrente sempre a gente tem. Mas tipo assim. Eu prefiro pensar que eu não tenha. E não foco em concorrência. E continuo fazendo o meu trabalho. Então. Não perca tempo. Ficando preocupado com o concorrente. Apenas faça o seu trabalho. E faça bem feito. Porque o resultado gente. É top pra caramba. Tem um carro de som passando. Tinha um carro de som passando. Eu tive que dar uma pausa no vídeo. Meninos. Igual eu estou falando para vocês. Então. A partir de hoje. Começa você fazer as suas próprias fotos. Se você não gosta de aparecer. Vai treinando. Entendeu? Mas sempre esteja postando. No seu feed. Nos seus stores. Gente. Agora tem uma coisa interessante também. Que eu descobri pouco esse dia. Que o Instagram. Tem como você. Mandar para o Facebook. Para o WhatsApp também. Pelo menos em questão de anúncios. Eu integrei os três. Facebook. WhatsApp. Instagram. E está dando muito resultado. Os anúncios que eu faço. Vinculam nos três canais também. Que é bem interessante. E outra coisa que a professora também. Falou para a gente. Sobre. A bio do WhatsApp. E até então. Não estava nem preocupada com isso. A pessoa que entrar no meu WhatsApp. Ele vai saber. A localização da minha loja. Eu conciliei o Google Mapas. Com o WhatsApp. Me pergunta como é que eu fiz. Porque não vou lembrar agora de cabeça. Mas foi quebrada na cabeça que eu fiz isso. Eu consegui colocar a localização. Da minha loja. Do Google Mapas. Com o WhatsApp. Acho que eu coloquei o endereço. Se inscrevi o endereço lá tudinho. Para alguma coisa. Tipo assim. E aí. A pessoa que entrar. Ela vai encontrar. O meu endereço. Porque muitas das vezes. As pessoas não compram. Porque tem medo de ser. Caindo no golpe. De ser uma loja fake. Que não existe. Então. Lá no meu WhatsApp. Tem. Além das mensagens. Curta para o cliente. Tem o catálogo de foto. Lá está escrito. Que a loja funciona. Desde tal ano. Os horários de atendimento. Então. A pessoa que entrar lá. Ela vai saber. O horário que eu estou atendendo. Os dias de funcionamento. Tudo certinho. O endereço da loja. E ela pode. Colocar no GPS. Que ela vai saber. A localização da minha loja também. Então. Eu tirei esse final de semana. Para mim. Poder organizar tudinho. E deixar tudo organizado. Então. A partir de hoje. Procura. Se você não consegue fazer. Pesquisa no YouTube. Que você vai conseguir fazer tudo isso. Eu pesquisei. Para mim poder. Organizar meu WhatsApp. E meu Instagram também. Que fica tudo. Bem profissional. Não é porque. Minha loja de bairro. Que eu não tenho que estar atualizado. Atualizei tudo. Porque gente. Querendo ou não. Hoje em dia. As pessoas estão muito nas redes sociais. Então. Você tem que investir em conhecimento. Se você não saiba. Começa a estudar um pouquinho. Que você vai conseguir. Igual hoje. Eu estava ajudando uma prima minha. Ela tem pizzaria. E ela tem. Então. Não tinha o WhatsApp. Que é o WhatsApp comercial. Hoje ela veio para cá. Para a loja. E eu ajudei ela. A montar o dela também. Então. Organiza. Começa a fazer as suas fotos. Se tiver medo. Vai com medo mesmo. Tá bom? Mas faça gente. Porque o resultado. É incrível. E eu tinha muita vergonha. De aparecer. No começo. Para quem assiste. Dentro do começo. Até para conversar. Eu tinha vergonha. Hoje gente. Eu estou fazendo foto aqui na loja. Cliente chega. Entendeu? E faz até elogio ainda. Nossa. Como você ficou bonita nessa roupa? Até consigo vender as peças. Ainda que eu vi isso. Entendeu? Mas hoje. Eu tinha vergonha de aparecer. Eu começava a colocar defeito no meu corpo. Ai. Eu sou muito gordinha. Ai. Eu tenho uma ponchete. Eu não tenho uma ponchete não. Rapaz. Eu tenho uma trouxa de roupa. Agora que ela está dando uma diminuída. Mas. É barriga gente. Entendeu? E nem por isso. Eu vou ficar me criticando. E não fazer minhas fotos. Ah. Tipo assim. Eu não sou mais mocinha. Eu tenho 42 anos. Já sou avó. Você vai pela segunda vez. Então. Tipo assim. Se você não se amar. Como que você quer que as pessoas te amam também? Se você não gostar da sua aparência. Como que você quer? Até que seu esposo te ache bonita. Primeiro se ama. Se valoriza. Valoriza as curvas que você tem. Cada um é uma pessoa única. Até meu esposo esses dias falou uma coisa assim. Que eu achei super interessante. Minha sobrinha tem um cabelo muito bonito. Cacheado. E ele falou assim. Nossa. Ela é a única com aquele cabelo lindo. Todo cacheado. Volumoso. Ele falou. Eu acho que até falou para ela mesmo. Entendeu? Então. Cada um tem a sua beleza. Não fica te julgando. Te diminuindo. Te achando feia. Que você não é. Já se olhou no espelho. Olha de novo. E fala. Nossa. Olha a mulher linda que eu sou. Gente. Tem que se amar. Tem que se achar. Se você está vendendo moda. Você tem que transmitir isso para o seu cliente. Que você se ama. Ah. Eu não gosto de me maquiar. Eu também não tinha esse costume. Gente. Se der interferência aí. Vocês podem saber que. Chega a mensagem da interferência. Tá? Então. A partir de hoje. Se ama. Se você não gosta de fazer maquiagem. Ou então. Eu não sei fazer maquiagem. Gente. Eu também não sabia fazer maquiagem. Eu aprendi me rebocando. Entendeu? E aí. A gente vai treinando. Uma hora sai uma cara mais do lado vermelho. E a outra mais para lá de Bagdá. Mas a gente faz assim mesmo. Entendeu? Então. A partir de hoje. Vai para a sua loja. Começa a se organizar. Você faça uma maquiagem. Faça um batonzinho. Entendeu? Aos poucos você vai se adaptando. Você vai ver o tanto que faz a diferença também. Tá? Começa a fazer foto de você mesma. Isso vai te empoderar. Você vai se sentir mais segura. E isso vai melhorar até você. Em questão de atendimento com o seu cliente. Você se sente mais segura. Para falar do seu produto. Para falar daquela peça que você vestiu. Aí você pode começar a fazer uns stories. Mostrando o corpo como é que fica. Eu tenho que dar uma melhorada. Porque nessa parte eu sou meio... Não sei. Desleixada. Não sei. Até então. Até antes eu fazia. Mas eu mostro. Eu mostro um pedacinho das araras. Eu mostro como que vai ser a vitrine do dia. E a gente vai fazendo isso ao longo da semana. Tá bom? Então a partir de hoje. Começa a fazer as suas próprias fotos. Não arruma desculpa. Tira um dia da semana. Faz um cronograma. Gente. Não tem coisa melhor do que cronograma. Eu já deixo tudo organizadinho aqui na loja. O que eu vou fazer. Durando a semana. Para mim não me perder. E não deixar o feed sem foto. Para quem me acompanha do tempo para cá. Vocês podem ver que tem... Todo dia tem uns stories lá. Todo dia eu estou conseguindo postar no feed alguma coisa. Nem que for uma, duas, três peças. Mas eu estou postando. E está dando muito resultado. Por isso que eu estou aqui falando para vocês. Então faça. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você quer ter resultado na sua loja. Começa a fazer. Para de procrastinar. Colocar. Ah, depois eu faço. Ah, não. Agora eu estou ocupado. Ah, não. Hoje não vai dar para postar nada. Você acha que o seu cliente vai ficar te esperando você postar? Ele vai olhar a concorrência. Aí quando você perde o seu cliente para a concorrência. Você acha ruim, né? Mas muitas das vezes é porque está deixando o que é para fazer hoje. Para depois. Para depois. E acaba que não faz. Depois que eu assisti uma aula que a professora falou no Zoom. Gente, me caiu a ficha. Meu Deus. Eu vendo as minhas colegas que comprou o curso. Batendo meta. Tendo ótimos resultados. E eu que tinha comprado o curso também. Não estava tendo nem o terço do que ela estava tendo. Aí que eu fui parar para pensar. Eu estou deixando o dinheiro na mesa. Eu estou deixando de fazer o que é para fazer. Porque eu fico com mimimi. Procrastinando. Desanimada. Desanimada. Mas como é que eu não fico desanimada? Não está vendendo. Por que não está vendendo? Porque eu não estou fazendo nada. Aí eu arrumava a desculpa. Ah, não tem novidade. Mas o tanto de peça que tem. Por que não é novidade? Não é novidade para você que comprou. Mas para o seu cliente. Que muitas das vezes não viu. Você já mostrou pelo menos para 200 pessoas essas peças? Porque tem como você mostrar para 200 pessoas. Se você impulsionar essa foto. Mais de 2 mil pessoas vai ver. E a chance de comprar é muito maior. Gente, vocês podem usar as fotos e repostar elas. Tá? Com conteúdo diferente. Talvez você falou daquela peça de alguma forma. Muda a forma de falar. Dá para vocês refazer essas fotos. Mudar. Pega uma peça. Coloca com outra. Pega um lookzinho. Monta o diferente. Dando outro conceito de uso. E postar essas fotos. Porque você pode estar enjoada do produto. Mas o seu cliente talvez nem chegou a ver esse produto. Talvez você nem deu a chance. Para esse produto ser vendido. Você possui uma vez. Não vendeu. Você já desistiu do produto. Esse treino está vendendo. Eu comprei errado. Essa peça vai ficar encalhada. Já está fazendo aniversário. Já bateu palma. Não sei quantas vezes. Dá mais uma chance para essa peça vender. Eu falo por experiência. Tinha umas peças aqui que... Eu já estava para mandar para doar. Só porque não queria vender. Vou fazer mais uma tentativa. Peguei essas fotos e tornei postar ela. Não tem nenhuma na loja mais. Só para vocês terem ideia. Vendeu todas. Então, muitas das vezes, você posta só uma vez. E acha que não vai conseguir vender mais. Porque todo mundo já viu. Na sua mente, né? Todo mundo. Capaz que nem 4, 5 pessoas viu a foto. Porque se postar nos stories, ela soma com 24 horas. Ou então, você nem chegou a postar ela. Só ficou para você mesmo. Entendeu? Então, gente. Começa a se reapaixonar pelos seus produtos. Valoriza seus produtos. Produtos não perde. Tá? Aguenta bastante tempo. Ah, mas ela está muito velha. Talvez para você. Pega essa peça. Faça uma foto dela. Uma foto bonita, gente. Capricha. De uma, você vai fazer três. Pega uma peça e faz três fotos diferentes. Nem que você pegue uma roupa, uma bermuda preta, coloca com uma blusa branca, abarela e vai fazendo desse jeito. Uma peça, três fotos diferentes. E posta. Coloca acessório. Ajuda para ficar mais bonitinho o possível. Coloca incremento para ficar mais interessante. Coloca no tapete, faz no tapete, faz no manequim, faz no cabide e vê se você não consegue vender. Consegue. Vai dar trabalho? Vai. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas faça isso e vê o resultado que você vai ter. Dá muito resultado. Está precisando de dinheiro para fazer novos pedidos? Começa a vender o que você já tem hoje, para depois você pegar novos pedidos. Para você fazer novas compras. E quando você for fazer a compra, vê o que o seu cliente tem mais necessidade e traga. Para você não ficar com produtos parados dentro da loja. Dá muito resultado. Vai ter mais vídeos falando sobre como você fazer um cronograma de compra. Então, não perca daqui para frente os outros vídeos que vai ter. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Vambora todo mundo se animar. No mês de agosto, os outros falaram que é meio parado. Realmente, não é tão interessante porque as pessoas gastam muito dinheiro nas férias. Mas nem por isso deve se acomodar e achar. No mês de agosto, não está claro. Não vende nada. Eu vou ficar por aqui mesmo. Não vou fazer nada porque aqui não vende mesmo. Não, gente. Não é porque é parado que você tem que se acomodar. Mas o motivo está aí para você começar a agir. Está parado? Não está? Mas vamos aproveitar. Agora, semana que vem, já no próximo final de semana, é dia dos pais. Se você trabalha só com moda feminina, por que não deixar essas mulheres bonitas para os pais? Lux para jantar com o maridão. Lux para passar o final de semana no barzinho ou no campo. Passear com as crianças e os pais. Lux para as meninas, para as mulheres. Então, por que não fazer um provador, fazer umas fotinhas, dando dica de uso para passar o final de semana com os pais? Já que você não trabalha, talvez, com moda masculina, só com feminina, tem essa opção também. Então, aproveita. Vamos começar a fazer as fotos, que dá tempo ainda. E vender, tá bom? Beijão para todo mundo. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva agora. E se você já é inscrito, muito obrigada por estar aqui assistindo. Tá bom? Qualquer coisa, deixa pergunta aí para mim, na descrição, que eu respondo para vocês. Nos comentários, aliás, né? Porque eu estou pensando aqui, vou deixar na descrição do vídeo o rapaz que faz logotipo, tá? Para quem quiser também. Tá? Gente, quem quer fazer assessoria no Brás? A Sueli Bernardino faz assessoria para você. Ela cobra uma taxa, tá? E ela tem um muito bom gosto para escolher suas peças. Eu vou deixar o contato dela na descrição do vídeo. É só você chamar ela aí, tá bom? E entrar em contato com ela. Ah, e ela também vende no atacado. Eu esqueci de falar para vocês. Ela começou agora também a vender peças no atacado. E até tem que dar uma olhadinha lá também, que eu estou interessada. Tá bom? Beijão para todo mundo. E até o próximo vídeo. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo. A bagunça que está essa loja. Ó, eu estou fazendo um cenário ali para mim fazer umas fotos. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tirei todas as peças dali. Passei para cá um pouco. A outra está em cima do puff aqui. E eu estava fazendo umas fotos nessa parede aqui, ó. Porque ela tem o arara. Eu queria fazer umas fotos de peças frontais. No cabide. Eu vi assim, em algum Instagram, que a professora estava dando umas ideias. De como você diversificar. Fazer umas fotos mais diferentes. Mostrar detalhes. E aí eu encontrei essa maneira de fazer. Tá vendo aí? Aí eu tive de tirar tudo quanto a... Gente, aqui é uma caixinha de luz. Ó. Caso eu queira desligar todas as luzes aqui dentro da loja. É só... Sem precisar de usar o padrão, entendeu? Eu posso desligar por aqui. Mas essa caída é em vez que atrapalha, né? Porque aí fica... Mostrando na caixinha. Mas depois a gente dá um ajeitinho. A gente retira o fundo da foto. Aqui eu liguei a ring light. Hoje eu tirei o dia só para fazer conteúdo mesmo. Para o Instagram. Fazer algumas mudanças. Depois vocês vão olhar de lá. Aqui eu até mudei. Os templates lá. Templates não. Os destaques. Eu dei uma organizada lá. Depois vocês vão olhar no Instagram para vocês verem. Ah. O look que eu combinei hoje a vitrine. Esse daqui é o macaquito. Eu coloquei esse daqui aqui. Essa daqui está com o bóris preto. A bermuda social. Depois eu vou mostrar lá de fora como é que fica. E essa daqui está com essa bermuda marronzinha. E esse aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui fora para vocês como é que ficou. Será que vai dar para ver, né? Porque de dia dá reflexo no vidro. Mas eu vou tentar mostrar. Ó. Aí ficou assim a vitrine, ó. Dá para ver? E aqui ficou assim, ó. Aí quando abre. Aí fica assim, ó. Hoje eu ia organizar as araras, mas não vai dar tempo. Porque eu tenho que ir embora mais cedo. Porque eu tenho que arrumar umas coisas lá em casa. Eu tenho que arrumar um cano lá de casa. Eu já estou descansa. Eu vou acabar de organizar esse aqui. E volto para a gente conversar. Gente, eu fiz um cronograma de vídeo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está vendo? Ideia de negócio. Esse aqui é um mapa mental que a gente encontra no Canva. Inclusive eu arrumei o meu Instagram por lá também. Eu usei... Esse daqui eu fiz no computador. Mas eu arrumei os destaques do Instagram Usando o celular mesmo. Pelo celular eu consegui. Eu uso o Canva Pro, tá? Gente, isso aqui é um cronograma de vídeo para vocês, tá? Eu fiz isso para mim não me perder durante a semana e ficar sem conteúdo. Então, da hora para frente eu vou fazer assim, ó. Então não perca os vídeos. Cada vídeo é diferente do outro, tá bom? E pode ajudar vocês de alguma forma. Se vocês gostou, deixa nos comentários aí, tá? Eu só não vou falar o nome dos vídeos. Fica na curiosidade aí. Mas é tudo bem interessante, ó. Tanto é que tem um foguetim. Cada um delas tem uma ideia diferente. Aqui tem uma lâmpada. Então, assiste os vídeos que vocês vão saber de que que é. Eu vou organizar isso aqui porque já está ficando meio tarde. E eu volto para conversar com vocês.